eu quero falar sobre você qual é a sua relação com o dinheiro cara eu trabalho cara não sou eu sei o seu deus sempre me abençoou eu sempre tive trabalho ok desde pequeno lembro que eu estava no lixo pegava é alumínio se você tiver alumínio para vender se garrava de água para vender o que você quer seu dinheiro limpa cozinha joga o de fora assim fazer uma as coisas de casa quando o pai começa a trabalhar minha mãe é dinheiro fora a mesada que você vai vai trabalhar ajuda o vizinho corta grama e a gente é muito além de pegar uma é garrafa de água de vidro né vendia alumínio e aí se você já trabalha na padaria eu trabalhei com entregando vendendo sorvete e colé cachorro quente ainda não marinou seres abertos é então eu sempre é meu número de trabalho meu sobrenome é é é é eu tá me falando nisso eu comecei também a trabalhar muito cedo a eu eu comecei eu vendi eu já vendi pedra no roxanteiro no maior sério no maior praça da áfrica é a maior praça da áfrica em angola eu já cheguei a vender pedra nós tínhamos essas pedras que lava os pés sim 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 fazíamos com meus irmãos e iamos vender para para ter dinheiro assim e também muito cedo já queria sempre ter o meu dinheiro e comecei era dj de converse na liga e comecei a tocar nas festas parece ser bem assim a minha mas esteja também já vendendo na praça para ter isso é isso é isso é pizza né então é em relação assim eu sei que trabalho seu trabalho não tem dinheiro se eu quero ter dinheiro eu trabalho mais e aí comecei a aula de dança já trabalha em três padaria trabalha na cozinha então eu acho que você me abençoou porque se eu der aquele trabalho para ele ele vai ter dinheiro então mas se formos a ver alguma coisa que você um símbolo que você relaciona com o dinheiro qual é o que você vai por o dinheiro para que o dinheiro é o que é dinheiro é consequência do seu trabalho é consequência do seu trabalho muito bem muito bem você quer dinheiro trabalho sim é trabalho e pega aquela oportunidade e transforme transforme faça bem feito chegue no horário seja responsável se você fizer bem feito sempre vai ter trabalho sim sim e vai passar sempre a notícia passa de boca em boca na escola francesa para as crianças sim é um três núcleos é zumba zumba kids capoeira para as crianças para as mães francesas é um grupo só de mães americanas é um grupo de mães americanas me trouxe soco um condomínio fechado como fala condomínio um bairro só de americanos as mães é o show né o show eu faço o show com o meu show terra brasil show e show e outra participação de outros outros shows também ok e fora minhas aulas de 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 personal personal treino é agora se for a se for a te perguntar agora naquele tempo quando você vieste falaste lá em 2003 quando chegaste aqui na rússia o trabalho tinha mais trabalho o salário era mais ou agora é mais como é que você é como é que funcionar e agora a concorrência também é mais por exemplo agora é mais agora é mais brasileiro né acho que tinha mais trabalho e pagava mais a onda naquele tempo já quero é aqui é muito mais trabalho e não tinha muita gente porque você dava o seu preço né ok hoje tem muito africano muito brasileiro muito cubano sim sim antes não não é agora tá falar agora que agora sim sim ok sim concorrência tá tá mais alta e que quando a concorrência mas aí você é quando qualquer lugar é o preço baixo você não quer uma minha aula a mulher quer pagar sei lá oitocentos rubro mínimo tista de vice tcp de solta lá não achou ok quem chegou agora vai tá chegando vai pegar pelo menos minha aula é boa tá aqui há muito tempo eu consigo segurar a sua escola consigo fazer um grupo aqui aí umas pessoas entendem ele é bom ele é bom ele paga né mas os que os que estão chegando agora os brasileiro africano cubano tá chegando os novos acertam tudo mas ferra com a gente que já está aqui há muito tempo aí na outra lado da moeda por exemplo o empresário que abriu uma academia agora ele não quer saber ele falou eu tenho que fazer lucro na minha academia na minha bola vou pegar esse aqui sim sim ele chegou primeiro ele chegou primeiro valoriza ele chegou primeiro se eu chegar depois é esse empresário não vai receber o rodrigues é bom mas eu vou dar para o cacau eu quero muitos não 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 querem a qualidade querem a quantidade exatamente a qualidade e muitos e vez em quando eu vejo também não é falando mal mas tem que falar a verdade é alguns brasileiro alguns africano que não gente é tão simples chega no horário vai arrumadinho corta o cabelo faz a barba eu sou chato com isso porque foi um chato comigo sim sim minha chefe era chato eu tinha que botar todos os dias uma dessa para chegar no restaurante ok você é negro você tá em outro país esse não é seu país todo dia bem eu chegava assim ó todo dia todo dia muito muito agora sim passava muito a gente no lugar barato tinha uma loja chamada se toque vocês conhecem se toque muito comprava roupinha chegava arrumado mas a gente era artista ok porque no meio da a gente era só empresário de gás petróleo gás pro banco então ela fazia chegar bem ok mas eu vejo os caras chegando é dentro do meu país também é do país dele é tudo jogado camisa regata é sim é verdade gente isso que estás a dizer é verdade e ela era chata obrigado eu gosto que tem disciplina aqui te educa é você tá em outro país fale bem russo chegue educado seja responsável tenha horário respeito próximo é verdade isso que você está a dizer eu também não tem muito isso até também no tempo quando eu mesmo era estudante estudante e via muitas das vezes você que já é já estrangeiro mais ou menos quando aqui já que é um certo preconceito você tem que saber se impor isso vai saber se não eu sou africano mas eu não não vem eu vejo que que há certas cenas que eu vi quando quando estava no lar estudantil eu vi é há muitos africanos que faziam mesmo envergonhar os outros exatamente isso é verdade isso é verdade eu não vou falar dos o do brasileiro porque eu não corri muito mais com um africano só falando no modo geral e que víamos na maioria né mas tinha muitos também que estava muita muita coisa que é passei lá outros por exemplo nunca viu né você que nunca viu né voltar a tirar toda a roupa tá aí na neve se rebolar vai melhor na sauna vai na sauna vai depois vai se rebolar é verdade eu falava em sauna você gosta de sauna mas depois depois de treino sim eu sempre treino vou dar uma nadada assim 10 minutinhos só depois vou na sauna ok você não gosta é para no princípio não não gostar entrava lá eu disse porra que eu tô no inferno não é 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 não é